Sob o vosso santo olhar, neste chão do meu Brasil, nossa paróquia está com a missão de tua vida imitar. Salve este dia de glória esplendor, em que nosso povo te canta louvor, e a ti hoje cresce a uma só voz, e a palma tu és lá no céu nossa voz. Sob o vosso santo olhar, com Cristo nos parecer, e a Jesus na terra amar, viver neste mundo ali obedecer. Salve este dia de glória esplendor, em que nosso povo te canta louvor, e a ti hoje cresce a uma só voz, São Paulo tu és lá no céu nossa voz. Salve este dia de glória esplendor, em que nosso povo te canta louvor, e a ti hoje cresce a uma só voz, São Paulo tu és lá no céu nossa voz. Salve este dia de glória esplendor, em que nosso povo te canta louvor, Salve este dia de glória esplendor, em que nosso povo te canta louvor, e a ti hoje cresce a uma só voz, São Paulo tu és lá no céu nossa voz. Salve este dia de glória esplendor, em que nosso povo te canta louvor, e a ti hoje cresce a uma só voz. Tchau. Obrigado.